Escama, mãezinha, vai É o menino do luxo Sempre sonhei com isso, com carro e muita mulher Agora brotei na vazia, vou pegar quem eu quiser Peguei 5G do canque e o L pra se internar Aqui dentro do barraco eu vou botar tu pra sentar Vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não É só um pente e rala, mozão Que navia, que navia foda, puta que pariu Que navia foda, puta que pariu Correbentando, acabando com ela, lanche a batela, pirava, subiu Vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não É só um pente e rala, mozão Correbentando, acabando com ela, lanche a batela, pirava, subiu Correbentando, acabando com ela, lanche a batela, pirava, subiu É o menino do luxo, sempre sonhei com isso, com o carro e muita mulher Agora brotei na vazia, vou pegar quem eu quiser Peguei 5G do Kank e o L pra se internar Aqui dentro do barraco eu vou botar tu pra sentar Vai sentando sem compromisso, eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não, é só um pente e rala, mozão Que lá via, que lá via, foda, puta que pariu Que lá via, foda, puta que pariu Correbentando, acapando com ela, lanchando a batela, pirava, subiu Correbentando, acapando com ela, lanchando a batela, pirava, subiu Vai sentando sem compromisso, eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não, é só um pente e rala, mozão Correbentando, acapando com ela, lanchando a batela, pirava, subiu Correbentando, acapando com ela, lanchando a batela, pirava, subiu Aê, esse é o Prisa no Beat, caralho Tem que respeitar a porra, nasci quieto na favela Brisa no Beat